Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa comigo, professora Sara. E só relembrando, estamos trabalhando sobre o gênero textual poema. E hoje a gente vai falar de um tipo de poema diferente, que são os poemas visuais. Antes da gente iniciar sobre o assunto, vamos verificar qual habilidade iremos desenvolver na aula de hoje. Nós iremos apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentidos criados pelo formato do texto na página. Distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. E vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o nosso projeto de fluência. No nosso projeto de fluência, hoje é o segundo dia, e no segundo dia a gente faz a leitura em voz alta. Então, convida alguém da sua família para ouvir a leitura do nosso texto de fluência da semana, que é A palavra é prata e o silêncio é ouro. Antes de você convidar alguém para ouvir a sua leitura, acompanhe a leitura aqui junto comigo e vamos treinar um pouquinho a entonação que deve ser utilizada para realizar a leitura, certo? Vamos lá? O silêncio é uma caixa imensa, onde cabem e ressoam todas as palavras, e há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas e macias, palavras vagalumes, que iluminam a boca de amor e doçura, e outras com espinhos. Esse texto está disponível no site www.criandocomapego.com. É um site que mostra vários poemas legais e ele foi um dos escolhidos para fazer parte do nosso projeto de fluência. O projeto de fluência dessa semana, tá bom? E agora eu te convido para fazer mais uma leitura junto comigo. Nós vamos fazer uma leitura de um texto que vai tratar sobre uma xícara. O que que você pensa quando você olha essa palavra? Xícara, o que que te lembra? Para que que nós usamos uma xícara? Uma xícara geralmente é usada para tomar chá, para tomar café. A gente lembra do formato da xícara, não é isso? Então vamos ler um pouquinho sobre o que o texto fala. O título do nosso texto é Xícara. Olha só, nós estamos falando sobre um poema que trata de uma xícara. E se eu contar para vocês que esse poema, ele não foi escrito dessa maneira. Ele foi escrito de uma maneira diferente. Olha só, eu vou te apresentar. Xícara. E me pergunto já em prosa. Existe coisa mais gostosa? É uma pergunta, então eu tenho um ponto de interrogação. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. Olha só, o que que vocês conseguiram observar com essa produção textual? Essa produção textual, ela foi feita de uma maneira diferente. Ela foi feita formando um objeto, formando elementos que tratam do título do texto. Vamos lá ver que elementos são esses? Primeiro, eu quero que você olhe bem aí, abaixo do texto, o nome do autor, que é Fábio Sexuja. Ele que criou esse poema. Esse é um modo de expressar a poesia através do visual, das imagens. Utiliza não só das palavras, do texto verbal, mas também do texto não verbal, que é aquele que é demonstrado através de imagens. Olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Nós vamos falar sobre esse texto, xícara, eu vou colocar ele aqui do lado, para que vocês observem direitinho. E qualquer dúvida, vocês possam recorrer a esse texto para tirá-las, para esclarecê-las, tá bom? Você já viu esse tipo de texto? Você aí de casa já viu algum texto que forma uma imagem, que expressa mais do que as palavras? Que tem uma qualidade de chamar a atenção pelo desenho que é mostrado, pela ilustração que nos é mostrada? O que nós podemos observar nesse poema? Olha só para esse poema, o que a gente vê? A gente vê uma xícara. Quando a gente vê essa xícara, a gente vê essas letrinhas aqui em cima, olha só. Essas letrinhas aqui, elas estão demonstrando algo que está escapando da xícara. Vamos imaginar que nós colocamos café nessa xícara e um café bem quente. O que seria isso que está escapando? Seria a fumaça. Então, essa parte demonstra a fumaça, o vapor, que mostra que dentro daquela xícara, dentro daquele objeto, existe algo quente. Vocês observaram os recursos que o autor utilizou para criar o poema? Ele fala do café, ele fala que o café quente é bom em dia frio. Ele fala também que a gente pega o café do bule, coloca lá na xícara, né? E a gente observa que ele utiliza esse jogo de palavras também para formar a imagem que faz referência ao poema. E a leitura do poema, ela ocorre de forma linear? O que é, professora, forma linear? Os textos, geralmente, a gente lê linha por linha. Esse texto está sendo lido linha por linha? Não, ele é lido de maneira diferente. Então, o autor, ele também recorre a um recurso de leitura diferente do que nós estamos acostumados. Ele não tem uma leitura linear, tá bom? Agora, eu quero perguntar para você. Você observou esse poema, como é que ele é escrito? Vocês observaram que, além do texto, o texto verbal, nós temos o texto não verbal, que, como eu falei, é aquele que confere, corresponde à imagem? Eu pergunto para você, afinal, o que é poema visual? Bom, crianças, poema visual é aquela produção literária em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pelo nosso órgão aqui, visão, eles ganham destaque, então, utiliza-se de metodologias para poder colocar a imagem para atrair a atenção do leitor. Então, utiliza-se muito das questões visuais, dos desenhos, da imagem, tudo aquilo que é captado pela nossa visão. E as imagens, num poema visual, são formadas, geralmente, de palavras. Assim, como também, as palavras podem formar, as imagens podem formar palavras, as palavras também podem formar imagens. Nos poemas visuais, há a utilização de recursos visuais para criar ideia de movimento. Então, mostra como se houvesse um movimento de algo, né? Em alguns poemas, são todos, professora? Não, nem todos, mas em alguns poemas, mostra a ideia de movimento. Mostra um desenho, expressando aquilo que está sendo dito no poema, e alguns outros mostram a ideia própria de movimento. E também, nos poemas visuais, é permitido a expressão de sentimentos, e assim como nos poemas organizados mesmo em verso e estrofe, eles podem ou não possuir rimas. Tem poema visual que possui rima, e poema visual que não possui rima. Agora, eu quero que você olhe aqui para o poema do Fabio Sexuj. É o poema que tem como título, olha só aqui o título, Xícara. Nesse poema, eu quero que vocês analisem cada uma das estruturas dele. Vamos analisar a estrutura desse poema. O que vocês acham que essas partes aqui, olha, que eu estou destacando são? O que vocês acham que representam? Representa o quê? O vapor, a fumaça do café saindo. Então, cada um desses versos que estão escritos aqui, dessa maneira, estão representando o vapor, a imagem do vapor escapando pela xícara, né? E aqui, o que vocês observam nessa imagem? O que é que forma? Forma a xícara em si. Nós temos aí, né, a parte em que coloca o café, e essa partezinha aqui, que é a azeia, que é onde a gente segura, onde a gente utiliza para segurar na xícara. Porque como o que a gente coloca dentro da xícara, seja chá ou café, é quente, ficaria muito ruim para a gente segurar, assim como seguramos um copo normalmente. Então, ela tem a azeia para que a gente possa segurar e não se queimar, certo? E além de ser a azeia, o que que mostra esse desenho? Mostra também um sinal de pontuação, que é conhecido para nós. Qual é esse sinal de pontuação? O ponto de interrogação, que demonstra que há uma pergunta. Então, temos aqui, em cima, né? Nós temos aqui a representação da fumaça, nós temos aqui a xícara, e também mostrando que há uma pergunta nessa parte do texto, que é o ponto de interrogação. Então, vamos lá interagir um pouquinho com o nosso texto, para que a gente esclareça melhor, entenda melhor o assunto, tá bom? Na primeira questão diz o seguinte, O poema nos permite concluir que a imagem representa uma xícara A, vazia, B, com café frio, C, com café quente, D, com chá. O que que vocês acham? Vou colocar aqui o textinho do lado para que a gente analise. O que que vocês acham? Tem café frio, café quente, chá, ou essa xícara está vazia? A xícara está vazia? Não, ela não está vazia. E observe que está saindo um vapor. Aqui, olha só, olha o vaporzinho bem aqui, ó. Está saindo um vapor. Se está saindo um vapor, pode ser o quê? Quente. E o que é que tem nessa xícara? Café. E como é que a gente sabe que é café quente? Porque aqui, olha só, nesse verso bem aqui, Opa, perdão, crianças, deixa eu só retornar aqui. Nesse verso bem aqui, ó, Aqui, ó, Do café descendo quente. Então, a gente sabe que é café quente por conta disso. Então, nessa xícara, nós podemos dizer que tem café quente. Então, o poema nos permite concluir que a imagem representa uma xícara com café quente. E logo abaixo, nós temos, justifique a sua resposta. Então, nós temos o verso que justifica a nossa resposta. E nós também temos o fato de observar que há o vapor, né? A fumaça saindo da xícara. Então, a parte escrita do poema, assim como a imagem, nos remete a uma xícara de café quente, certo? Onde é possível perceber a fumaça escapando. Na segunda questão, pergunta, qual é o assunto desse poema? Qual é o assunto desse poema? A. O café em dias quentes. B. O café em dias frios. C. O café nas tardes. Ou D. O café nas manhãs. Encontraram onde está a resposta? Vamos aqui voltar ao nosso texto. Nós temos aqui, olha só. Nesse primeiro verso aqui que está mostrando o vapor. Bem aqui. Na tarde fria de julho. E lá no terceiro verso que está mostrando a parte do vapor, né? A parte visual do vapor, nós temos do café descendo quente. Então, nós temos o café quente nas tardes frias de julho. Então, o tema do texto, qual é? É o café em dias frios. O café quente em dias frios. Qual é a alternativa que nos remete a essa resposta? A alternativa B, muito bem. Então, nós temos aí a alternativa B, que o assunto do poema é o café em dias frios, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa interação com o texto. Como nós vimos, o poema visual, assim como o poema que nós estamos habituados a ler, né? Aquele organizado em versos e estrofes, ele pode ou não possuir rima. No caso desse poema, xícara, nós temos sim rimas dentro dele. E por isso, eu separei aqui três palavrinhas para a gente localizar dentro do texto as palavras que rimam com julho, quente e prosa. Eu vou começar fazendo a leitura do texto a partir dessa parte aqui que forma a xícara, tá bom? Então, vamos lá? Qual é a palavra dentro desse texto que rima com a palavra julho? Julho rima com barulho. Vamos ver? Barulho, muito bem. Então, julho, barulho. Lembrando, crianças, palavras que rimam são aquelas que têm o finalzinho igual ou parecido. Muito bem. Precisa ser todo igual? Não. Mas se tiver o sonzinho parecido no final, vale, tá bom? Agora, vamos continuar. Qual é a palavra dentro desse texto que rima com quente? É a palavra reluzente. Olha só. Do café descendo quente, pelo bule, reluzente. Então, vamos escrever a palavra reluzente aqui. Reluzente. E prosa? Qual é a palavra dentro do texto que rima com prosa? Tá lá na base da xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Muito bem. Então, gostosa é a palavra que rima com prosa. Então, julho, barulho. Quente, reluzente. Quente, reluzente. Quente, reluzente. Prosa, gostosa. Na quarta questão, pergunto. Quais dos versos abaixo representam parte da composição que vai remeter à ideia de bebida quente? Aqui nesses versos abaixo. Vamos lá fazer a leitura novamente do texto. Do texto xícara. Que é um poema visual, tá bom? Então, xícara. Na tarde fria de... Perdão, crianças. O início não é aí. É onde? É aqui. Perdão. Xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho. Do café descendo quente, pelo bule reluzente. Temos aqui letras A, B, C e D. Nessas três letras nós temos versos desse poema visual. E nós vamos marcar um X naquele ou naqueles que remetem à ideia da bebida ser quente. O que remete à ideia da bebida ser quente? O vapor. O vapor que está sendo mostrado aqui, saindo da xícara. Aqueles versos ou aquele verso que indicar o vapor, o desenho do vapor saindo da xícara, a gente vai marcar um X. Então, vamos lá. Letra A. E me pergunto já em prosa, onde está o verso e me pergunto já em prosa? É o primeiro versinho que vai formar a base da xícara. Olha, ele indica o vapor saindo da xícara? Não, ele não indica. Então, não pode ser. E me pergunto já em prosa. Na letra B. Voa o cheiro e o barulho. Vocês conseguiram encontrar essa frase, esse verso? Voa o cheiro e o barulho? Conseguiram? Está aqui, olha só. Voa o cheiro e o barulho. Aqui, voa o cheiro e o barulho. Está indicando o vapor saindo da xícara? Está. Se está indicando o vapor saindo da xícara, então a gente marca. Que vai remeter, né? Vai remeter a ideia do vapor. A ideia do vapor vai remeter a bebida quente, tá bom? Temos outra. Existe coisa mais gostosa. Onde é que está, existe coisa mais gostosa aqui no poema? Aqui embaixo, que vai formar a base da xícara. Indica, dá ideia de bebida quente, essa parte da xícara? Não dá, não faz a gente pensar no vapor. E pelo bulo e reluzente. Onde está pelo bulo e reluzente? Aqui, né? Nessa parte aqui. Então, essa parte também vai indicar o vapor saindo da xícara, tá bom? Vamos marcar. Pelo bulo e reluzente, tá bom, crianças? Então, nós vimos aqui sobre poemas visuais. Não esqueçam, crianças, que o poema visual, ele utiliza principalmente de imagens, né? De imagens que podem ser paradas ou podem ter a ideia de movimento para serem formados. Aqui no nosso poema visual de hoje, dessa primeira aula, nós vimos a imagem de uma xícara. E tanto o poema escrito, a parte verbal, quanto o desenho mostrado, formado pelas palavras, né? Levam a gente a pensar no tema que é o café. O café. Nós temos aí a imagem da xícara e do vapor, indicando o que é o café quente. Tá bom, crianças? Então, agradeço a você pela presença nessa primeira aula, trabalhando sobre poemas visuais. E eu te aguardo já, já, na próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto